Max Verstappen tem dominado a temporada 2023, tendo vencido inclusive 10 corridas consecutivas, estabelecendo um novo recorde na história da categoria. Mas quando que começou esse domínio? O que que mudou para Verstappen em 2023? Vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e vamos tentar entender o que aconteceu com Max Verstappen em 2023, ou o que está acontecendo, já que a temporada não acabou e ele pode ampliar ainda mais os seus recordes. E quem nos traz uma luz sobre o assunto é o Marco Hewis, jornalista que inclusive eu vou deixar a matéria para vocês lá na descrição do Motorsport Magazine, e que tem um dado muito curioso sobre o grande prêmio do Azerbaijão que foi vencido por Sérgio Pérez. Se você não se lembra, nas primeiras corridas da temporada nós tivemos Verstappen vencendo, Pérez, Verstappen, Pérez, isso porque Verstappen lá na Arábia Saudita largou atrás em 15º, não teve tempo hábil para alcançar o mexicano, e no Azerbaijão Pérez realmente foi mais rápido, falamos isso no vídeo do grande prêmio do Azerbaijão em que Pérez efetivamente bateu o Max Verstappen, não foi uma vitória circunstancial onde Verstappen teve um problema, um erro de estratégia ou alguma coisa assim. O Pérez realmente, no ritmo puro, bateu o Verstappen e talvez tenha sido a única prova na temporada em que o Pérez realmente tenha andado de forma próxima ou melhor em relação ao Verstappen. E o que aconteceu? Por que essa prova é tão importante para mostrar a nossa explicação? Porque foi ali que Max Verstappen descobriu uma configuração que lhe permite desbravar muito mais desse RB19 do que estava tendo no início da temporada. E é aí onde nós iniciamos todo o processo. O próprio Verstappen disse na época do grande prêmio que durante a perseguição a Pérez descobriu algumas configurações e que ele ficou fuçando bastante no carro, no volante do carro, inclusive com o seu engenheiro, o Jumpeiro Lambiase, falando bastante na cabeça dele e deu bastante certo, tem usado até hoje a configuração. Verstappen lembra que em Baku ele foi bastante inconsistente durante grande parte da corrida por conta desses ajustes, até que chegou um momento e falou ok, isso aqui é interessante para as próximas corridas. Vou deixar tudo certinho, tudo salvo para usar nas próximas provas. Temos que lembrar que os pneus de 2023 tem uma construção mais rígida, uma construção mais robusta para poder aguentar esses carros que são cada vez maiores e mais pesados. Verstappen diz que essas mudanças nos pneus acabaram influenciando o seu estilo de pilotagem e tem vezes que precisa mexer bastante na configuração e tem alguns GPs que não. Aparentemente a construção de 2023 deu uma certa incomodada no estilo de pilotagem do Verstappen, que tinha encontrado um equilíbrio no seu ritmo, principalmente cuidando dos pneus. Inclusive Verstappen consegue fazer uma entrada de curva bastante agressiva, mas sem deslizar muito o carro durante o Apex, tendo uma saída rápida e sem desgastar muito o pneu. Seria a mágica entre aspas do Verstappen com o seu carro da Red Bull desde o ano passado. Verstappen consegue ir dando uma guiada no carro, dando uma segurada no carro tanto no pedal de freio como também na forma com que ele entra na curva e com leve estoques no acelerador faz com que a traseira fique menos indisciplinada, tendo uma tração mais rápida. É como se fosse uma dança delicada e equilibrada. No caso do Azerbaijão, Verstappen fazia isso, mas você tinha uma carga muito maior nos pneus dianteiros. E mesmo os ajustes em diferencial, freio, até mesmo torque e tudo mais, não estavam fazendo o efeito desejado, já que ele superaquecia demais os pneus quando conseguia ir mais rápido. Então o equilíbrio entre ser rápido e manter os pneus em temperatura ideal e também no desgaste ideal, tava sendo um grande problema pra ele. Inclusive, Verstappen passou a ter um pouco de understeer no meio da curva e aí ele perdia um pouco do apoio necessário pra fazer a curva de forma rápida e equilibrada. Era uma luta constante com o carro, trocando um problema pelo outro. E aí no caso, o engenheiro dele foi falando durante várias voltas configurações diferentes, pra que Verstappen tentasse chegar num ponto em comum em que ele gostasse do carro na velocidade e no equilíbrio, além também da temperatura. Com os pneus dianteiros e também traseiros superaquecendo bastante, Verstappen ia ficando pra trás de Pérez e não conseguia acompanhar. Checo, por sua vez, tem um estilo de pilotagem muito simples, em que ele tem já meio que, entre aspas, naturalmente um understeer, uma subviragem no carro e ele se sente confiante nisso na entrada de curva, que depois, no apex e na saída, ele consegue otimizar a tração dosando a aceleração. É algo que ele faz já basicamente automático, ele não precisa ficar pensando muito. Isso explicaria ou ajudaria a explicar o porquê de Pérez ser tão forte em pistas de rua, porque ele consegue passar rente aos muros, às barreiras, por conta dessa subviragem na entrada da curva, ele já aponta o carro. Pérez é menos agressivo na entrada, porém consegue, já com o carro acertadinho na entrada, fazer uma saída de curva melhor. Verstappen é mais agressivo e precisa de um pouco mais de sensibilidade e equilíbrio pra fazer o estilo de pilotagem dele. Pérez facilita pros pneus, enquanto Verstappen, no seu estilo normal, joga bastante carga pro pneu naquela dança que falamos. Então quando ele acerta, a carga do pneu e a dança fica perfeitinho, mas quando não tá perfeito, ele tem um sério problema de superaquecimento. Sabendo que Pérez estava mais rápido naquele grande premium e com uma configuração muito mais equilibrada pro estilo de pilotagem, Verstappen começou a fazer os testes até chegar no chamado display 5 posição 9. Essa seria a grande jogada, grande sacada que Verstappen e seu engenheiro chegaram. De forma, entre aspas, irônica, Verstappen precisou que o Pérez andasse mais rápido que ele pra que ele mexesse nas configurações do carro pra compreender aquilo que ainda não tinha conhecimento e então adquirir um novo nível de pilotagem. O carro passou a ser mais equilibrado pro estilo dele, começou a pilotar de uma forma mais suave pros pneus sem perder a velocidade, gerando um abismo entre ele e Pérez que na verdade nós já víamos algo parecido em 2021 e 2022, a diferença é que em 2023 os pneus mudaram um pouquinho o estilo de pilotagem do Verstappen. O próprio holandês fala que a configuração deu uma melhor compreensão do carro e os circuitos de rua revelam essas coisas melhor do que uma pista de corrida normal porque as pistas tradicionais mascaram um pouco os problemas. Pérez inclusive em Monza falou que a diferença dele pra Verstappen está justamente na forma de lidar com os pneus. O Verstappen encontrou alguma coisa do equilíbrio e é talvez o display 5 posição 9 pro Pérez não se encaixe tão bem por conta do estilo da abordagem na curva. Ou seja, além da configuração do carro você tem a adaptação de pilotagem que também faz uma diferença muito grande. Lembrando que o próprio Pérez também falou que foi em Baku que Verstappen Verstappen alcançou esse nível que ele encontrou essa forma de cuidar dos pneus e se manter rápido e ele mesmo, Tcheko, tem que ver a forma com que Verstappen tem feito isso desde do Azerbaijão. Uma simples configuração no volante mudou completamente o nível do Verstappen na temporada. Você deve se lembrar que em Miami, por exemplo, Verstappen deu um show em Pérez. Eu até digo que de Miami para cá o Pérez não foi a mesma coisa. Agora, se Tcheko vai conseguir recuperar isso para a próxima temporada, é uma outra conversa. Nós vamos ter que esperar para ver. Eu quero saber a sua opinião e se você já tinha reparado esse detalhe do Verstappen, seja lá no Grande Prêmio do Azerbaijão ou posteriormente. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou! Boa!